Música Fala Batera, meu nome é Armando Viana, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nessa aula você vai aprender uma frase em semicolcheia muito bacana. Para semicolcheia vamos utilizar 4 notas por tempo. Nessa frase será interessante porque vamos utilizar bastante notas fantasmas. Bem, no primeiro tempo nós vamos executar caixa acentuada com a mão direita, seguido de nota fantasma com a mão esquerda, depois caixa acentuada novamente com a mão direita, seguido de mais uma nota fantasma com a mão esquerda. Música No segundo tempo vamos iniciar com uma nota fantasma na mão esquerda, seguido de dois bumbos e depois nota acentuada na caixa com a mão esquerda. Música No terceiro tempo vamos acentuar o tom 1 com a mão direita, seguido de dois bumbos e depois vamos acentuar o tom 2 com a mão direita novamente. Música No quarto tempo vamos tocar o tom 2 novamente, só que agora com a mão esquerda, depois vamos executar uma nota no bumbo e duas notas no surdo com a mão direita e esquerda. Música A frase completa é executada em 60 bpm e fica assim, confere aí. Música 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 Batera, se você me assistiu até aqui, deixe nos comentários e escreva Armando eu assisti e quero mais Se você quer a partitura desse vídeo, vá lá no meu site drumave.com Na aba viradas que você encontra Se você quer aprender mais frases como essa, conheça meu curso Rudimentos e Aplicações Lá eu abordo os principais rudimentos Onde você vai aprender a desenvolver como criar frases Utilizando esses rudimentos e muito mais Clica no link aqui embaixo e conheça o curso Rudimentos e Aplicações Obrigado por você ter assistido, um abraço e até semana que vem